Diga comigo, eu amo o Espírito Santo, por favor irmãos, melhore mais um pouco, isso é uma batalha em campo aberto, a potestade do mal está por aí, tentando impedir, mas há poder no sangue de Jesus Cristo. Diga, eu amo o Espírito Santo, mais uma vez, eu amo o Espírito Santo, um abraço ao pastor Ayrton, eu o conheço há muitos anos, ele me conhece mais do que eu conheço, pela primeira vez que ele me ouviu cantar, ele tinha 9 anos de idade, Um abraço a ele, ao pastor Hélio, a sua esposa, eles nos trataram de uma forma toda especial. Estamos chegando em casa amanhã, descansa um pouco e já tem compromisso na segunda-feira. Mas, a música tem que ter princípio, meio e fim. Está falhando aqui, está falhando um pouquinho aqui. Princípio, meio e fim. A música tem que ter poesia, ela não pode ser contida só de apelo, de pedido, exigência, mas de poesia. A maior poeta se chama, aquele que cantou. E após ter cantado um hino, a poesia. Aleluia! Aleluia! Aleluia, Senhoras e Deus! Aleluia! A parábola do bom samaritano. Coloque o primeiro, meu jovem. É bíblia, tudo bíblia. Quem descia para gerir um homem, que no caminho foi apanhado, os cidadãos que o esbancaram, humilharam, fez o estado que ficou. Bem à beira do caminho, ele estava tão sozinho a sofrer. Todos que aqui passavam, davam voltas e olhavam só pra ver. Outros não se preocupavam, que diziam que ele estava muito bem assim. Mão tranquilo e machucado, são sozinho e abandonado, sem esperanças de viver. Que amor, que amor, que amor verdadeiro. Amém. 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 Foi passando então um homem, era um bom camaritânio encontrou Aflito e desesperado, no caminho estirado e parou Foi cuidando das feridas, deu-lhe água e comida, deu-lhe grego ao hospedeiro Fui de bem do meu amigo, deu-lhe parte do dinheiro e feliz, seguiu sua viagem Fui de bem do meu amigo, deu-lhe parte do meu amigo, deu-lhe parte do meu amigo Fui de bem do meu amigo, deu-lhe parte do meu amigo, deu-lhe parte do meu amigo Fui de bem do meu amigo, deu-lhe parte do meu amigo, deu-lhe parte do meu amigo